Vem jogador, vem, 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 jab, calma, calma, é que ele é minha mão, ele é minha mão, porra, vai, jab, 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 aqui porra, vem, 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 esquivou, esquivou a esquerda, vai, toma, isso garoto, jab, jab, esquiva, jab, jab, esquiva, ai, 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 esquivou a esquerda, porra, pega ele, pega e o outro já ta todo, já to bigodando, já, para, 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 já to no de ralo, bate, 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 nosso toque, nosso toque, vai, vai, nosso toque. Música 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 é é poxa fica à vontade de falar como é que você tá nossa, bem mal mas como eu falei por isso aí um das lutas que o Leonidas e o Mohamed mais lutavam aí é pela os bens para o bem de quem necessita então vamos tentar levar essa guerra que eles compraram o barulho até o final eu peço peço obrigado a todos que compareceram pela força aí tipo assim isso não tem preço tá ligado força cara, força a gente tá contigo cara, a gente sabe que você é um líder e eu sei que você consegue levar a gente para realmente algo que tem esperança e paz eu sei o quão firme você é eu já vi você agindo eu acredito em você todos nós confiamos em você estamos contigo até o fim com certeza com certeza obrigado a todos obrigado a vocês obrigado geral aí e o distrito vai se manter em pé e assim peço muita força aí dos wolves da senhora para estar junto com a gente nessa isso isso você pode contar pode ter certeza qualquer coisa a qualquer hora onde vocês estiverem é só chamar os wolves que a gente vai tá indo lá como eu te disse a gente tá junto não importa o que for é isso é isso é isso tem um comediante aí é é é o bocador e ele voltador vão voltador né você achando isso aqui é brincadeira ou palhaço não que isso cala a boca eu acho que é caro essa caralho aqui tu acha não fala mais uma palavra você vai ver que eu vou estourar seu joelho não não é é é é é é é é